Fala gente, tudo bem? Hoje eu quero te levar para conhecer um apartamento decorado aqui em Shangri-La, aqui no condomínio Sense. Gente, esse prédio é lindo, maravilhoso gente, é de impressionar mesmo. Construído pela Alfa do Brasil, uma das construtoras mais renomadas aqui do litoral norte. Gente, eu quero te mostrar um apartamento de três dormitórios aqui. Vem comigo, deixa seu like, ativa as notificações e vamos conhecer esse belo imóvel. Olha só gente, aqui de cara, já a gente dá de cara com essa baita porta, olha o tamanho dela, é para impressionar, né? Além disso gente, espaço é que não falta aqui. Dá uma olhada nesse hall de entrada, olha o tamanho. Aqui à nossa direita, nós temos também a guarita da segurança que é 24 horas. Além disso gente, ali conta com três elevadores. Agora vamos conhecer o apartamento? Vem comigo, vamos lá? Entrando aqui gente, a nossa esquerda, a gente já dá de cara com essa bela cozinha em tampo branito, né? Essa bela churrasqueira toda revestida, embaixo, separadinho para guardar um carvão, né? Para quem é gaúcho, né? Sabe que aqui no sul não pode faltar uma churrasqueira, né? Olha só gente, o tamanho dessa cozinha que a gente tem prontinha com fogão com top, com exaustor, aí a nossa torre quente, né? Gente, o imóvel tá prontinho para receber o proprietário, vale a pena conferir. Deixa eu te falar um pouco mais aqui do edifício Essência, tá? Esse edifício gente, foi construído pela construtora Alfa do Brasil, uma das construtoras mais renomadas de alto padrão aqui em Shangri-La, né? Shangri-La, para quem não conhece, é uma cidade vizinha de Capão da Canoa, fica distante 130 km da capital Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Gente, o Sense, tá? Ele tem uma infraestrutura top, gente, ele tem piscina térmica fechada, tem uma piscina com uma baita de uma raia para natação, ele tem academia, salão de festa, ele tem spa, ele tem sauna seca e úmida, fica numa localização nobre aqui, na Avenida Central de Atlântida, junto aos mais requintados, os mais conhecidos e famosos restaurantes, a gastronomia do litoral, se encontra tudo aqui, perto onde acontece o Festival Planeta Atlântida também, para quem não conhece, né? Gente, aí agora eu quero te mostrar os dormitórios desse belo apartamento, então aqui, acessando o primeiro dormitório, né? É um dormitório de casal, bem grande, bem espaçoso. Gente, são três dormitórios, sendo uma suíte, tá? O apartamento, deixa eu te falar mais dele, ele tem 162 metros quadrados, ele tem uma sacada com uma linda vista aqui para a cidade, né? Pega um pouco da vista do mar, aí o segundo dormitório, você tá vendo, são duas camas de solteiros, os dormitórios são grandes, gente, pra caramba, né? A câmera não mostra, mas é um belo apartamento, gente. Deixa eu te falar mais um pouco desse apartamento. Ele tem uma sacada, hoje dificilmente os imóveis novos, né? Eles já vêm com sacada integrada no living, toda fechada, mas ele tem uma sacada aberta, gente, que é padrão aqui do layout da fachada, e isso proporciona para quem gosta, né? Eu sei que tem gente que gosta de sentar e ficar vendo o movimento na sacada aberta. Isso é bem legal, eu vou mostrar para vocês aqui no final. Essa aí é a nossa suíte, nossa suíte master, uma bela suíte, prontinha também, toda com papel de parede, os leds, o guarda-roupa aqui, gente, é muito lindo também, todo espelhado, aí o banheiro da nossa suíte, dá uma olhada nesse belo apartamento, ficou show, gente, ele estuda receber imóvel na grande Porto Alegre, você que é gaúcho, tá vendo aí, vale a pena conferir, dá uma olhada nesse belo imóvel, pode marcar com a gente se quiser. Muito obrigado, gente, por vocês terem assistido vários vídeos meus, né? Agradeço de coração. Agora eu quero te mostrar a sacada desse belo apartamento. Vem comigo. Gente, deixa eu te mostrar aqui a vista que a gente tem nesse apartamento, essa bela sacada integrada aqui, né? Apesar do edifício ser novo, né? Poucos fazem essa sacada aqui, aberta, esse aqui fez. Deixa eu te mostrar. Aqui, então, é a Avenida Central de Atlântida, gente, é uma avenida bem famosa. Ali tá o mar, ó, vocês podem dar uma olhada, um azulzinho do mar, tá? Ali na frente, ali, gente, é os prédios de Capão da Canoa, onde tinha bastante prédio, né? Você que conhece o canal mais tempo, sabe, né? Deixa eu te mostrar mais detalhe aqui. Esse aqui é o condomínio Atlântida Green Square. Ali atrás do condomínio, ali atrás desse prédio, tem um condomínio chamado Porto Coronado, gente. Essa, essa é uma visão que vai ter pra sempre aqui em Atlântida. Essa avenida é o único que pode fazer prédio. E aqui é o último andar, o sétimo andar. Então, você vai ter essa vista liberada. Vou dar um zoom ali pra você ver. Lá tá o mar, ó, não tá muito longe. Nós estamos falando aqui de 800 metros a 1 quilômetro do mar. Vale a pena conferir, gente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu fico com essa linda vista da sala. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau.